Fala Render People, no vídeo de hoje a gente vai ver um segredo muito importante Que pode fazer o seu render aí mudar da água para o vinho, tá? É uma coisa que realmente faz toda a diferença no realismo de uma cena Principalmente quando você aplica ela certinho no 3D Vamos para o vídeo de hoje que eu vou te ensinar a fazer isso de uma maneira bem fácil Uou, vamos lá então, eu quero começar aqui pedindo para você se inscrever aqui no canal Para não perder nenhum tutorial, nenhuma dica de 3D, renderização, negócio, clientes Sobre esse mundo de arquivisa, ou seja, renderização ou visualização de arquitetura Vamos começar então? Gente, olha só, a primeira coisa que eu tenho que explicar é que o efeito que a gente mais está percebendo Quando eu te mostrei uma imagem ou outra é o tal do efeito DOF DOF, que significa ou é a abreviação de Depth of Field Abreviação não, a sigla de Depth of Field É foto onde fica desfocado tanto o que está na frente quanto o que está atrás aqui assim E eu quero mostrar para vocês alguns exemplos aqui da vida real Olha só essa fotografia DOF, você conhece, é isso aqui, esse desfoque que a gente tem aqui A gente tem alguma área que realmente fica em foco Ou seja, fica nítido, fica bem visível e o resto vai borrando E a gente tem aqui um outro efeito que aqui na frente a gente está nítido É o ponto focal e lá, continuando na rua aqui está tudo desfocado Mais um exemplo, inclusive dessa vez o ponto focal está no meio da fotografia Que eu quero dizer, está em uma área que a gente consegue ver inclusive a parte borrada na frente O que está perto do que fotografou e atrás E olha só, por que é importante a gente entender que na fotografia a gente tem esse efeito? Porque dentro do 3D a gente nada mais tem do que uma câmera que ela é virtual Porém, ela tem vários e vários artifícios que a gente pode simular fisicamente de maneira correta Esses efeitos de lente que a gente tem em uma máquina fotográfica na vida real E isso é o que eu quero mostrar para você como facilmente a gente vai fazer isso Ativando o DOF, que é uma das maneiras da gente ter um efeito de lente real A gente está tão acostumado a ver o DOF Que quando a gente vê isso em uma foto a gente acha lindo aquilo ali e tal E no render não seria diferente, tá? Vamos lá, já que eu te mostrei aqui alguns efeitos de DOF Eu quero te dizer o seguinte, na câmera o responsável por mudar essa profundidade de campo é o F, tá? Então a gente tem aqui, só para ver mais ou menos aqui um F32, por exemplo, na câmera Deixa tudo nítido, está vendo, ele aqui nítido, 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 nítido E conforme a gente vai baixando o F, vai borrando lá atrás, tá? Isso aqui é só um esquema para mostrar 1.4, um F de 1.4 deixa bem borrado Para você ter uma ideia, o cenário que eu estou aqui agora, é o meu escritório, né? Se eu for mais lá para trás, o DOF vai desaparecendo, por quê? Porque está quase tudo em foco, está vendo? Quando eu venho aqui para perto, o foco fica aqui em mim e a gente tem lá atrás desfocado, está vendo? E aqui, por exemplo, a minha lente que eu estou usando aqui, ela tem um F de mínimo de 2.8 Que é o que eu estou utilizando aqui, se eu colocar a minha mão aqui bem pertinho, olha só Fica focado a minha mão e lá, olha só como está tudo borrado lá atrás, está vendo? Isso é a maneira mais fácil de explicar o DOF, vamos lá, e como eu estou usando uma 2.8 Se a gente olhar aqui no nosso comparativo aqui, eu estou usando essa aqui, 2.8 Que é onde já fica bem borrado, tá? E para entender o que é essa profundidade de campo, tem um outro, não é diagrama, né? Mas um exemplo aqui assim que a gente pode ver que é o seguinte, uma ilustração que mostra, onde a gente consegue ver que quando a gente tem um campo focal, Está vendo? Que ele é maior, a gente vê tudo nítido, porque tudo aqui dentro, entre essa linha e essa linha, está tudo nítido, né? E quando a gente vai diminuindo o F, a gente vai diminuindo a região que a gente tem em foco, E por exemplo, quando a gente vai baixando o F, vai ficando assim, o que vai acontecendo? A gente tem foco em um lugar, mas o que está na frente fica borrado, o que está atrás está borrado, e é isso que acontece também Tem mais um exemplo aqui que a gente consegue ver na fotografia de verdade, olha só A gente tem um F16, que está um pouquinho desfocadinho lá, mas praticamente está tudo nítido E conforme a gente vai baixando, olha só, o F1.4, o 2.8 é o que eu estou usando aqui, 1.4 está bem borrado, tá? Legal, agora que a gente entendeu o que é DOF, e aonde que a gente tem que mudar isso, Eu vou te mostrar que a maioria dos renderings que são feitos, que a gente vê em ArcVis, não está utilizando o DOF, né? E que deveria ser usado principalmente em imagens de detalhes, como essa que eu comparei aqui, né? Se eu simplesmente fizer um render dessa imagem aqui sem DOF, olha só o que vai acontecer, beleza! E a gente tem tudo nítido aqui, o que a gente tem? A gente tem duas madeiras aqui na frente, está vendo? E a poltrona ali, a parede lá nos fundos, e esse piso aqui, e tudo está nítido, né? Agora, quando a gente ativa o DOF, a gente precisa, vai borrar, porque o que a gente vai fazer? A gente vai dizer, olha eu quero que o foco esteja em algum lugar entre isso aqui que eu estou vendo, E para fazer isso, como eu já te falei, a gente vai mexer no F, né? Então eu preciso selecionar a minha câmera, vou minimizar aqui, vou selecionar a minha câmera, que já está selecionada inclusive, E olha só que legal, dos parâmetros, está aqui, parâmetros fotográficos, porque realmente são parâmetros que tem em uma câmera fotográfica, E aqui a gente tem o F, F-stop, que está em 16, que como a gente viu, o 16 ele tem pouca desfoque, né? Mas mesmo que eu mude aqui, ainda não vai funcionar o DOF, por quê? Porque ele está desligado, tá? Então mesmo que eu mude isso aqui, não vai funcionar, então a primeira coisa que eu tenho que fazer, é fazer o quê? Vira aqui em DOF, em Motion Blur, onde está escrito Depth of Field, eu tenho que dar um Enable, é a primeira coisa, Eu vou refazer o render simplesmente ligando o DOF, para a gente ver o que vai acontecer. Olha, como você pode ver, a gente já teve um desfoque só de ativar o DOF, né? Mas ele ainda não é o suficiente para o que eu quero, então por exemplo, a gente vai mudar o F, como eu te disse, de 16, Se a gente quiser aumentar ou diminuir o DOF, a gente simplesmente vai baixando ou aumentando o F-stop. Por exemplo, eu vou deixar até ativado o render interativo, para a gente ir mexendo e sentindo isso na hora, tá 16, né? E se de repente eu colocasse isso aqui em 8, começa a desfocar mais, se de repente eu colocar em 2, 2.8, né? Que é o mesmo que eu tenho aqui na minha lente, olha só, já ficou bem desfocado essa área aqui da frente. Acontece que você também pode escolher aonde que você quer o foco, e para fazer isso aqui dentro da câmera do Corona, Você tem algumas opções, a maneira que eu acho mais fácil de todas é fazer o seguinte, Está lá no render interativo, né? E no próprio Virtual Frame Buffer, que é isso aqui, você pode ativar esse PIC, E com o botão direito, você clica em qualquer lugar, por exemplo, vou clicar lá atrás na parede, clico na parede e digo, Set Focus to this point, o foco ficou lá atrás na parede, daí inclusive a mole aqui, né? Essa poltrona, ela ficou desfocada. Se eu quiser fazer bem nessa madeira aqui, eu clico, Set Focus to this point, agora o foco está exatamente naquele pé da poltrona. Aí se eu quisesse que ficasse nessa madeirinha aqui da frente, eu clico aqui, Set Focus to this point, eu não consegui acertar a madeirinha, Eu fico em algum lugar, ah não, ficou sim, mas ficou muito aqui, eu vou tentar pegar em outro lugar aqui, agora deu certo. Então ficou certinho nessas duas madeiras que tem aqui na frente e lá atrás ficou tudo embaçado, como quando eu fiz assim mais ou menos, né? Coloquei minha mão aqui para focar, pronto, e lá atrás ficou muito desfocado, é o que aconteceu aqui. Agora vamos lá, obviamente o que eu quero é que o foco seja na poltrona, então eu consegui fazer isso, tá? Não esqueça de depois de tirar o pique aqui, porque o pique também serve para selecionar, eu posso selecionar as coisas lá da cena, tá? Agora que a gente já tem então ativado o nosso Dove, eu vou te mostrar uma outra coisa que realmente faz toda a diferença no render, tá? Para ele ficar realista, né? É a gente ativar o LUT, Look Up Table, que são as pré-definições de pós-produção, vamos chamar assim, Que tem direto dentro do Corona, tá? Olha só, a gente tem aqui uma imagem, beleza, ela já ficou mais realista por conta do efeito de Dove que a gente fez, Mas contrastes, brilhos, até as cores, né? Elas podem ficar mais realistas, e como é que a gente vai fazer isso? Aqui na aba de pós-produção, a gente vai ativar esse LUT aqui ó, simplesmente ligando aqui ó, e quando você vê que já vai dar uma diferença aqui ó, É porque ele já carregou, por padrão, o primeiro LUT que já vem junto com o Corona, que é esse aqui ó, o Avantix 100, Mas você pode ver que tem uma lista imensa, uma lista bem grande de pré-definições ó, tanto que se você for mudando eles ó, Você vai vendo cada um de uma maneira, se colocar o mouse aqui em cima e ir baixando ó, você vai ver várias pré-definições Para deixar o seu render com um tipo de pós-produção, né? A que eu vou utilizar aqui vai ser esse aqui ó, King Graphics 03, olha só, Eu vou ligar e desligar para você ver a diferença ó, com o LUT e sem o LUT, tá vendo como salta aos olhos? Então essa é realmente uma outra ferramenta de pós-produção que você pode utilizar, não, que você deve utilizar aí para deixar seu render bem mais realista, tá? Lembrando que às vezes você vai escolher um LUT que vai ficar muito forçado, ou vai ter muito contraste, de repente os brancos vão começar a estourar, Ou as sombras vão ficar muito escuras, lembrando sempre que você pode não utilizar com força de 100%, força total o LUT, Você pode vir aqui na opacidade dele ó, e colocar 05 por exemplo ó, então ele vai dar a metade do ganho, olha só, liga e desliga a metade, Nesse caso aqui eu acho que 1 ficou bom, então eu vou deixar ele com força total, mas só para você saber que às vezes em outras cenas que você for fazer aí, né? Nas suas próprias cenas você pode achar que forçou demais, e daí você tem essa opção de deixar a opacidade em 05, beleza? Ah, que maravilha gente, espero que você utilize aí o DOF para deixar suas cenas mais realistas, realmente efeitos de câmera, Que estão à nossa disposição dentro do software, que fazem realmente toda a diferença no render, e está aí para a gente usar né gente? Eu vou criar mais tutoriais aqui com outros tipos de efeitos de câmera, basta você escrever aqui nos comentários, Que tipo de efeito de câmera você quer que eu faça um tutorial ou um vídeo explicando aqui nesse canal, tá bom? Aproveita e se inscreve como eu já disse, para não perder nenhum vídeo aqui do que eu posto, curte esse vídeo se você gostou, e eu te espero no próximo vídeo aqui do canal, beleza? Veleu? Veleu é ótimo! Dele render!